Rapaziada, ó, tá enchendo mais um vídeo no canal aí, ó, daquele jeitão. Ó o cansadão. E aí, vai soltar os pibos da onde? Lá em casa. É? Ih, mano, ih, mano, rapaziada. Essa daqui é a brava, essa daqui, hein? Meu pai não deixa eu usar vinha chilena? Não deixa, não? Trinta segundos aí. Trinta segundos, ó, esse negócio de trinta segundos aí acabou, agora é metros. Ó, eu deixei daqui até o poste ali, ó. Sim, porque essa daqui não pode estar soltando assim não, né, Joãozinho? Essa daqui, filho, é produtão. Já perdeu. Entendeu? Rapaziada, ó, os moleques vão estar indo pro relógio aí, ó. O Henrique já tá arrumando o dele. E aí, Miguel, você pegou seu peixinho? Peguei ali, ó. Não pode ir para, então. Hã? Só faltou a chilena. Deixa ele levar, pode ir, pode ir. Só faltou a chilena. Pode ir até os blocos lá, ó. Até os blocos? Cadê meu peixinho? Cadê meu peixinho? Aí, quebra aqui, Joãozinho, ó. Cadê meu peixinho, ó? Aí. Tô branco. Boa. Aí, rapaziada, ó. E aí, Joãozinho, você já tem chilena? Não, tô livre. Demorou, tá com o seirol, né, rapaziada? O moleque vai estar enrolando a série de buro aí. Vou deixar os moleques enrolar o teco nas vata deles. E só bora, filho. Rogério, vai de seirol mesmo, Rogério? Vai de seirol mesmo, filho? É de alívio. Que busco o seu o quê, louco? Rapaziada, marcha, ó. O moleque vai enrolar aí, ó. Já já nós vai pro relo. O bagulho vai ser salseiro. Cadê de onde? Vai arrumar o seu não, filho? Tem rabiola ali, ó. E a Lisa? Então, você tem que pegar aí, filho. Ô, vou lá, vou lá. Vou pegar minha rabiola. Vai, não é pipãozinho, mas... Não, que os moleques vão pegar no certo aqui. Pra nós tirar a thumb, rapaziada. Aí, macho, mano. Só um mete. Rapaziada, o Rogério vai estar subindo pipão aí, ó. O Henrique vai estar subindo aqui também. Eu sei o quê, maluco. Ó, maluco. Se controla, malandro. Fala, rapaziada. O Rogério vai pro relo aí, ó. Manda a busca! Ó lá, ó lá, ó lá, rapaziada. Ó o Henrique, eu falo que ia pra loja de pipa. Acordou agora, Rogério. O que você tem a dizer desse cara, mano? Cê é louco! Duas horas batendo no relógio. O bichinho acordando agora pra cuspir, rapaziada. Cê é louco! Ó lá, rapaziada. Aí não dá certo, não. Esse aí nem manda a busca, ó. Só esperar. Ó lá, rapaziada. O Rogério vai pro relo, hein. Vamos ver. Se ele vai representar. Vai. Manda a busca! Ixi, mano. Só se tiver lá dentro, lá. Rapaziada, o Rogério, ó o Rogério. Vamos ver se o Rogério vai pro confronto. Vai, pivai. Vamos ver. Vai, Rogério. Já pega a raiva e o pipão lá, pivão. Ó, ó. Olha o que o Rogério fez. Doideira. Pegou tudo. Aí, já foi. Já ficou. Já traz esse, Rogério. Já traz esse pra reserva. Oxi, reserva de tudo. Aí, ele andou, 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 outro, Guilherme. Rapaziada. Conseguindo, outro, Guilherme. Corta, Guilherme. Aí. Esse é mais, desse mais. Ele quer laçar, ele quer laçar, Guilherme, ó. Ah, vai ver. Se quiser, eu vou cantar. Esse é todo mais. Não, se ele fazer assim, ele vai cortar. Ele vai, tá, Guilherme, ó. Ah, mano. Esse aí eu já savo puxando. Eu não quero nem saber, mano. Vrau. Vem, vem, vem. Fiz louco, cão. Curtou? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha lá, vai, rapaziada, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aí, ó. O peixinho já na reserva dele, aí, ó. Na reserva sim, né? Se abaixar algum louco ali, o caderno vai querer subir. Ó, manito. Ixi, não rasguei esse peixinho aqui, mano. Esse aqui, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, o pimpão, ó. No fio. Obrigado, Rogelinho, aí, ó. E aí? Vou pegar sua linha lá, calma aí, menos, ó. Só vou ver o relo aqui do Ice Good. Aí sim. Aí sim. Eita, é, coa. Eita, poxa. Vai assim mesmo, Rogério? Vai assim mesmo? Então tranquilo. Olha os caras, olha os caras. Demorou, parceira. Aí você pega esse de novo pra fazer o quê? Eita! Vem, vem no pipa, vem! Você vai cortar, rojo, pode pá, mano. Ele vai acordar com o pipa rodando, rapaziada, ó. Rogel, você é zica. Rogel, você é zica. Rogel, você é zica. Me trazendo o seu, Rogelinho, que nós vamos pôr a rabiola nele de novo. Caraca, o Rogelinho só é maçã, mano. Carinha fininha, rapaziada. Linhazé de burro, ele tá com a fininha, fio, dez, rapaziada, ó. Mas essa aí que é boa, filho. Calma aí, rapaziada. Eu vou pegar a rabiola ali, mano. Você é louco. Rapaziada, ó. Ó. Dito o seu palarro, rojo. Dito o seu palarro. Gostou desse, filhote? Ai. Vai, Rogelinho. A linha do Rogelinho acabou estourando aí, mano. É, vou tá ficando por aqui, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado aí. Teve bastante relo. Você é louco? Vai subir esse outro aí, Vão? Xiii, mano. Olha aí, rapaziada. Ó, o Rogelinho vai tá enrolando mais um teco aí da... Da Red Bull, a fio dez, rapaziada. E é o seguinte, ele vai tá subindo um murcho ali pra continuar o vídeo aí. Pra ter relo, tá ligado? Ó o São Caetano. Tá suave, São Caetano? Segurei pra nós aí, fazendo favor. Seu... Seu exica mesmo, hein? Vai subir um hoje. Você viu? Cara, falei que tinha que eu fiz? Não, não vi, mano. Fugui pra leitinha. Oxi. A flechinha. Não, foi pro dentinho ali, ó. Dentinho ali da lá. Você que fez uma flechinha de sacola? Não. Aí, rapaziada. Então é isso, ó. O murchinho que o Rogelinho vai subir. Não vi, não. O que o Rogelinho vai subir é esse aqui, ó. Do macaco pesado aí, ó. Chave, murchão. Vambora. O maco vai ser puro, hein. Enrolando a braba aí, ó. Pra ter um relinho aqui, ele coma. É o máximo. É uma puro. É isso aí. O Rogelinho é puro demais, sim. Então vambora, rapaziada. O David já tá no alto aí, ó. Mas vai mandar busca, eu acho. Se tiver mais esquiva no alto. Não sei se os caras vão laçar. Tem que estar vendo aí. O Rogelinho vai laçar lá embaixo, lá, mano. Dá pra ver o dele daí? Dali eu acho que dá, mas aqui... Logo tá difícil. É como eu tô muito longe. O senhor tá longe. O dele também tá um pouco. Mas dá pra ir. Vai, que vem. Vai ficar com o do da casa aí, ô. O que é isso? Vem logo. Vamos ver, vamos ver, rapaziada, ó. Vamos ver, vamos ver se ele vai cortar, rapaziada, ó. Tá, poxa. Ai, meu Deus, Ruhu. O que que foi isso? Nossa, só passou, João. Descontou, descontado, descontado. A raiva que passou. Rapaziada, marcha, mano, ó. Vamos ver se vai ter mais raiva aí e já a gente volta, hein. Temos ali, ó. Rapaziada, os peixinhos ali, ó. Só marcha. Vamos ver, vamos ver os confrontos agora, hein. Vamos ver como é, não sei, irmão. Você tá me tirando, já, galera. Tá parado. Olha lá, ó. Amarelinho. Amarelinho é do Henrique. Henrique é foda, Henrique vai pra lá, só falando. Tá foda, mano. Ele chegou lá e não tá rua, é loucão, mano. É, mano, o cara quer empinar no bolo. Pô, daqui a pouco você vai empinar no bolo. Mano, sai daqui, filho. Se você tá com a bola, tu quer. Eu não tô na cima aqui, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Puxa, vai, Ruhu, vai, Ruhu. Puxa junto com ele, puxa junto com ele. Puxa junto com ele. Puxa. Que passadão, malandro. Tô com uma raiva agora. Ai, rapaziada, meu Deus. Foi o... O branco do Gui. Ai. Esse aí foi lindo. Cê é louco, rapaziada, ó. É o seguinte, mano. Vou tá ficando por aqui, tá ligado? Olha o do Rogerinho indo embora lá, ó. Triste. O Bruninho tinha que cortou. Vou tá ficando por aqui. Vai subir essa raia, Ludo? Hã? Vai subir essa raia, mano? Ah, mas cê é louco. Já amarra aqui na minha linha, então, ó. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com seu amigo Pipeiro aí. E é nóis, mano. Link da Dias Red Bull na descrição. Tamo junto. Forte abraço. E falou. Tchau.